Bom, a UOSC é basicamente a ciência do Instituto da Construção de produtos de diversas maneiras e intimidades. Não é necessário que você puderá saber que algum dia exigiu, algum dia exame, ele pode me pedir que quando você se inscreva no canal, a programação, a programação é diretora do que você vai fazer. E tudo isso, porque a UOSC, 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 a UOSC. E a maioria desses aqui é para os cumpridos todos, que são a UOSC, a UOSC, a UOSC. E nós, o UOSC, a UOSC, a UOSC, a UOSC, a UOSC, a UOSC. E nós, os cumpridos aqui, o que você não conseguiu, se você não fosse nessa posição, eu acho que nós selecionamos nenhum canal. . . A CIDADE NO BRASIL